Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cheio de Sabor e hoje vamos ensinar a vocês fazerem bolinho de milho, é isso mesmo pai? É isso mesmo, conforme prometi semana passada, hoje nós vamos fazer um bolinho de milho frito, que lembra mais bolinho de arroz, bom, vocês vão ver só, é o fino e é muito legal. Rapidinho, pessoal, você que quer ver esse vídeo fica até o final, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer esse bolinho delicioso, então bora lá para o vídeo. E aí pai, mostra para a gente como é que faz esse bolinho. Bom, o primeiro, semana passada a gente fez um croquete milho em lata, esse aqui não, esse aqui tem que ser o milho espiga, então eu cozinhei o milho já, né, deixa lá uma meia hora lá cozinhando, depois a gente tira os cabelinhos, o biscoito e o sabugosa, vem e vai tirando assim com a faca, porque você não dá dúvida, tá? Ó, tá vendo? Ó, então tá aqui ó, faz assim, eu fiz quatro espigas, é de três a quatro, eu fiz quatro, e coloco aqui, depois nós vamos bater no liquidificador, vou tirar mais uma, nós vamos colocar tudo de uma vez no liquidificador, com um pouquinho de água, né, vai acrescentar um pouquinho de água, mas eu vou mostrar agora. Olha só, até bonito, né? O pessoal na praia faz isso aqui, né, frijinho, depois, não é isso? Depois tira assim, põe poupa de manteiga e tal, só que nós vamos fazer, só que nós vamos fazer o bolinho, certo? Vou completar os quatro e colocar aqui já. Passando aqui o milho, né, o liquidificador. Quem assistiu, ou quem puder assistir o vídeo do bolinho de arroz, vai ver que tem uma certa semelhança aqui no liquidificador, porque você vai, por vezes, dependendo do milho, nem precisa, mas, normalmente precisa, um pouquinho de água para poder bater, sabe? Você vai batendo devagar, ó, já vou colocar um tanto aqui, ó, isso aqui é um copinho para uns 50 ml de água, tá? Precisa mais a gente bater. Tem um pouco nessa, então quem viu, bonita, que é esse aqui que vai dar a liga, tá bom? Um pouquinho. Triturador. Um pouquinho de água. Um pouquinho de água. Um pouquinho de água. Para chegar tudo lá no triturador. Tá bom? Então, quando eu terminar aqui, eu vou falar para vocês quantos de água eu coloquei e o ponto que ficou. Fui batendo, colocando água, mexendo. Essa aqui vai encher, essa aqui é a última batida. Vamos ver aqui. Olha. Está vendo? É uma massinha. Só com água, tá? Só com água. Vamos passar aqui, pronto. Claro, pode deixar uns pedacinhos sem problema, entendeu? E dá um charme também, né? Nossa, é igual com um bolinho de arroz no fundo, fica mais batidinho, ó. Tá? Tá? Continua com água. Isso aqui, se tiver uma, só o bolinho assim, tipo porção, já fica bom. Fica bom para acompanhamento também. Boa. Então, Maridora, tem receitas, o pessoal faz, que é só isso aqui, a liga, tá? Só o milho batido, mas como eu gosto do bolinho mais sequinho, então nós vamos temperar e acrescentar um pouco de amido de milho, ó. Mexe bem. Uhum. Vai formar um tipo uma massinha. Nós vamos temperar. Um sal, sal a gosto. E... Quanto você coloca o sal, né? Ah, meio que a olho, mas pelo... deixa eu pensar aqui, ó. Meia colher de sopa? Uma colher de sopa rasa, acho um pouquinho menos uma colher de sopa rasa. Pimenta do reino, mas pode ser pimenta calabresa, pode ser pimenta de moço, mas tem que ser bem pouquinho. Pimenta do reino pode estar um pouquinho mais, mas do outro não. Ó, pimenta do reino. Se colocar muito, fica muito pimentado. Aqui. Cebola raladinha. Aqui tem uma cebola pequena raladinha. Tudo está na descrição do vídeo, tá, pessoal? Aqui. Cheiro verde. Não pode faltar. Hummm. Tem que ficar também a gosto, né? Dá o charme. É, ficou bem... Tá firota, né? Tá? Então, tem algumas pessoas que já fritam assim, deixa eu dar uma descansada, já frita assim. Uhum. Mas eu prefiro... Como eu falei, dá uma liga. E eu gosto da liga não com farinha de trigo, mas com maisena. Uhum. Que ela deixa mais sequinha. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Deve ser o suficiente. Olha só. Nada. Fica mais firminho, né? Ficando forte. Olha, esse milho aqui, acho que ele está um pouquinho mais molhadinho. Então, eu vou colocar mais uma. Então, é isso que você tem que perceber, tá? Um pouquinho mais... Como se eu faria de trigo. Você pôde um pouquinho mais, um pouquinho menos na massa. É isso. Né? Aqui já é o suficiente. Só vou misturar bem, para deixar bem com o gênio. Uhum. Vou deixar descansar. Como eu falei, quanto mais você deixar para descansar, curtir, melhor na geladeira. E vamos citar no óleo quente. Melhor. E a maioria do ar vai provar. Opa! Olha lá, olha. Tempo comparecendo com um bolinho de arroz até o jeito, ó. Óleo quente. Não colocar muito de uma vez. Não mexer no começo. Deixar no pancante, para pegar uma certa firminha, ó. Perfeito. Olha que lindinho. Ele fica mais que o pancantezinho com o pólio, para fazer a marisena. Uhum. É um simples jeito. Ai, que bom. Fazer o resto de gelança para vocês. Fique. Olha lá, olha. Tempo comparecendo com um bolinho de arroz até o jeito. Óleo quente. Não colocar muito de uma vez. Não mexer no começo. Deixar no pancante, para pegar uma certa firminha, ó. Perfeito. Olha que lindinho. Ele fica mais que o pancantezinho com o pólio, para fazer a marisena. Uhum. E macio por dentro. Ai, que bom. Fazer o resto de gelança para vocês. Fique. É cerca de três minutos, ó. Nossa, muito rápido. Rápido para fazer e rápido para ficar com o petisco, pessoal. Hum. Mostra aí, pai. A gente já mostra no comecinho do vídeo, mas não sabe de novo para vocês, pai. Tá, que bom. Dos dois formatinhos, né? Não dá para ver aqui, mas... Este dá. Que é o que eu vou comer agora. Ah, com palitinho, né? Legal. Eu vou comer agora também com o pimentinho, que eu gosto, ver se vocês gostam de pimenta, eu não sei, né? Muito bom. Eu já comi um pouquinho antes, ficou gostoso. Mas eu vou comer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hum. Bom mesmo, né? É. Hum. Muito gostoso. Gostoso, né? Hum, queijinho. Hum. E aí, fica gostoso. Maravilhoso. Nossa, é muito gostoso. Eu fiz um tamanho médio, né? Mas se quiser fazer tipo para festinha, essas coisas, coquetel. Esse do palitinho é a sugestão já por causa disso. Bom, enfim, né? Vocês aí também tem a criatividade de vocês. Maridord aprovou? Aprovou, Maridord? Com certeza. Não, e pessoal, eu falei para vocês ligarem, não sou suspeita não. Eu sou bem crítica de vocês. Quanto mais a gente tem um pai que cozinha aqui, ó, fica muito mais fácil ser chata, né? Crítica, mas tá muito gostoso. Salto, tempero. Mas eu avisei vocês. Ficaram até o final do vídeo porque vocês iam aprender. E tá aí. Comenta aqui no vídeo se vocês fizeram. Fala para a gente se precisaram de sugestões também. Estamos abertos também. Certo, pai? Posso falar uma coisinha? Sim, senhor. Nada? Pode ser completa? Sim. Quem gosta de coisas de vídeo, nos próximos vídeos aí, acredite que nesse mês, né? Ah, sim. Nós vamos fazer um bolinho de milho frito. Que delícia. Aí é bolinho de milho mesmo. É tipo bolinho de arroz, só que de milho. Aí vai ser gostoso também. Gostoso. Gostoso aí tá um spoiler para vocês, pessoal. Então convidado. Com certeza. E é isso. Tenho certeza que na casa de vocês é super possível chamar os amigos aí. Então mesmo um aperitivo, de fato. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de fazer. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos vocês. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.